Mentiroso, arbitrário, você não é passarinheiro, você é a fada do dente. Este vídeo tem o apoio dos medicamentos naturais homeopáticos para tratamento e prevenção, sem conta indicação. Fala com o Lobão. Beleza pessoal, tudo bom? Estamos de volta para mais um vídeo. Antes de entrar no tema do vídeo, caso você queira adquirir as camisetas aqui do canal, temos várias cores. E também temos o modelo de polo, com o canto praia grande clássico nas costas. E caso você queira também fazer o seu cadastro no Ibama, eu vou deixar o telefone aqui, mas é exclusivamente para aquisição de camisetas ou algum antecílios sobre pássaros e também para fazer o cadastro. Dicas é aqui no canal, beleza? Bom, o vídeo de hoje é referente ao que o Ibama vai olhar quando ele chegar na sua residência. Porque tem muita gente aí sendo enganada, né? Mas vamos decifrar isso daí. Preste atenção, senão você vai comer capim. Presta atenção. Quando o Ibama chegar na sua residência, a primeira coisa que ele vai pedir é dois pontos. Falar igual, né? No berçário ou no colegial, dois pontos. Se você é cadastrado no Ibama, e depois disso ele vai querer ver a sua relação. O que é a relação, Daniel? É todos os pássaros que estão na sua residência têm que constar no seu cadastro. Ok? Bom, e o que mais ele vai olhar? Ele vai olhar a plaquinha, né? Que tem que estar em todas as gaiolas. Beleza? Aqui também não falta com isso. Mas segundo a N10, tem que ter a plaquinha em todas as gaiolas. Beleza? O que mais, Daniel, que ele vai olhar? Aí depende. Por quê? Porque ele vai olhar os maus tratos, caso isso esteja acontecendo. O que é maus tratos? Aí depende. Porque muita gente coloca o pássaro em lugar abafado. Como, por exemplo, tem muito criador que deixa o pássaro em cima da geladeira. Ou até mesmo em porão, debaixo de escada, no escuro. E principalmente, gaiola suja e falta de água e alimentação. O Ibama não quer saber se o passarinho está dentro de uma gaiola de 2 mil, dentro de uma gaiola de ouro, de prata, de diamante. Ele não quer saber se o pássaro está numa gaiola super luxuosa. Ai, nossa, essa gaiola está machetada. Nossa, como esse criador cuida bem dos pássaros. Ou então, uma gaiola nova, né? Nossa, como esse criador tem zelo pela sua ave. Nossa, ele dá a melhor alimentação. O Ibama não quer saber disso. Além do que, eu comprei umas galinhas dessas aí. Não vou falar a empresa, porque não tem nada aí. Bom, então, eu vou dar um exemplo clássico aqui. Porque parece que o povo come capim. O Ibama não quer saber aonde que a gaiola, o pássaro... Nossa, o pássaro tem uma gaiola de 2 mil. E daí? Se ela está toda suja. Então, eu deixei por dois dias a minha fêmea de trinca-ferro sem limpar. Dá uma olhada como que ficou. Olha aqui como é que ficou. Dois dias. Por isso que você tem que limpar. Trinca-ferro tem que trocar o papel todos os dias. Olha como é que ficou. Entendeu? Aí eu te pergunto. O Ibama chega aqui em casa. Claro que eu deixei isso daqui para poder fazer o vídeo, né? O Ibama chega aqui em casa e está assim. E aí? A gaiola é dessas daqui, ó. Caras que eu comprei. Caras. Nossa, a gaiola é super luxuosa. E daí? E daí? Se está desse jeito aqui, para de ser idiota. Ou o Ibama vai preferir olhar uma gaiola desse jeito aqui, ó. Ó. Simplesinho. Ó. O fundo da gaiola limpinho. Pode até ter um pouquinho de sujeira, porque tem um pássaro vivo ali. Né? Tem um ser vivo. Pode até ter um pouquinho de sujeira. Mas olha a diferença. Ó, cara pálida. Olha a diferença. O Ibama vai ver que você limpou hoje. Entendeu? A diferença. Você acha que ele vai olhar? Ah, a gaiola. Está até aqui, ó. Aquelas gaiolas veinhas, né? Que fica sujeira, manchado. Mas está aqui, ó. Alimentação. Ó. Alimentação limpinha. Água. Ó. As comidas referentes ao pássaro. É verdade. Porque tem pássaro aí que sofre, cara. Na mão de pessoas que não tem o mínimo de cuidar dele, quanto mais de um pássaro. E aí, eu te pergunto. O que que o Ibama vai olhar? Hum? O que que o Ibama vai olhar? Você acha que o Ibama vai ligar porque ele está numa gaiola simplesinha? De cem reais? Hã? De cem reais? Ou vai estar numa super luxo? Ui, luxo! Desse jeito aqui. Hã? E aí? Você acha que os caras do Ibama vai ficar ligando? Nossa, essa gaiola ele pagou cem. Essa daqui ele pagou seiscentos. Nossa, como ele é um criador top! Me interessa. Ele quer saber se você cuida bem dos pássaros. Agora, ele chega na sua casa. Está desse jeito aqui, ó. E aí? Na sua gaiola super luxo? Ou ele vai preferir ver você numa gaiola simplesinha? O pássaro com a banheira para tomar banho? E o fundo da gaiola? Assim? Hã? Responde aí! Qual que você acha que o Ibama vai preferir? Entendeu? Não é a gaiola que ele vai olhar. Claro, também não adianta se pôr numa gaiola pequenininha, né? Ah, Daniel falou que ele não vai olhar a gaiola. Não. Tem que ter um tamanho, né? Proporcional. Hã? Ele não vai olhar. Nossa, a gaiola, essa gaiola... Hum, essa gaiola é muito usada. Hum. Entendeu? Ele não vai olhar isso. Ele vai nem saber, na verdade, o que é uma gaiola de 100 e uma gaiola de 600. Ele não vai nem saber o que isso aqui, ó. Isso aqui custa 25, 30 reais. Ele não vai nem saber. Entendeu? Ele não vai saber. Não, eu vou comprar uma gaiola de 2 mil reais, tá? Aí, Ibama chega na sua casa. Tá desse jeito aqui, ó. Tá desse jeito aqui, ó. Pássaro sem água, sem comida. Ou com aquele farelo de comida. Hum? O que você acha que ele vai preferir olhar? Então, para de ser idiota. Beleza? Espero que você tenha aprendido. Se não, já sabe, né? Tem um monte de pasto por aí. Beleza? Forte abraço. E até a próxima. Pera, 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 pera. Faltou um detalhe que eu esqueci. O que eu fiz? Eu fui ler a Iene 10. Que todo mundo deveria fazer. Então, tá aqui, ó. Capítulo 10. Artigo 40. Da manutenção dos animais. Preste atenção no que o Ibama vai olhar. Ah, não é gaiola de luz. Não é isso, querido? Vamos lá. Vamos ler. Vou colocar bem na tua cara. Aí. Vamos lá. Artigo 40. As aves serão mantidas em viveiro ou gaiolas que, obrigatoriamente, deverão conter. Ouve aí. Um. Ah. Aí. É um avião. É brincadeira, velho. Quando não é o cara furando, é um avião. Um. Água disponível e limpa para desedentação. Desedentação. É isso aí. Palavinha difícil. Dois. Dois. Puleiros em diferentes diâmetros. De maneira, de madeira ou material similar. Que permita o pouso equilibrado do espécie. Três. Alimentos adequados, adequados. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Alimentos adequados e disponíveis. Banheira removida para banho, em espécie que apresenta este comportamento. Cinco. Higiene. Higiene. Não sendo permitido o acúmulo de fezes. De novo. Higiene. Não sendo permitido o acúmulo de fezes. Seis. Local arejado. E com temperatura amena. Protegido do sol. Viento de tubas. Entendeu, cabecita? Local arejado. E com temperatura amena. Protegido do sol. Viento. Chuva. Ok? Não é gaiola. Luxuosa. Eles não vão olhar isso, filho. Não está acreditando? Então, segura aí na tela. Está bom? A foto aqui da Daiane para você ler. Beleza? Forte abraço. E até a próxima. De novo. Vamos. Beleza, pessoal? Tudo bom? Beleza, pessoal? Tudo bom? Beleza, febida, feely, febre. Tchau, pessoal. Obrigado.